Nós já temos algumas perguntas que estavam colocadas na nossa roupa, que ficam na planilha. Então, enquanto a nossa equipe fica nas laterais para fazer a coleta das demais, nós já vamos antecipar algumas perguntas feitas. Dona Mena, a mediunidade é igual em todos os médiums? Não. E exatamente não pode ser igual, porque cada um tem as possibilidades também de transmitir a mensagem dos amigos espirituais. Porque o médium, ele recebe a mensagem, mas ele muitas vezes precisa desenvolve-la. E a própria capacidade que o médium tem, a clareza, o equilíbrio, a instrução, a moral, o evangelho, isso depende do médium. Então, a mesma comunicação que é dada por um espírito a um médium que não tenha esses recursos, ela vem truncada, ela vem muito menos bonita, desenvolvida, esclarecida, apesar dela ser verdadeira. Mas, ela deixa de ter o brilho que poderia ter num outro médium. No médium, por exemplo, como o Chico Xavier, a mensagem de Dr. Bezerra, ela é limpa, nós diríamos, no sentido de fazer uma análise. Por um outro médium, ela é menos limpa, porque ela traz a influência do médium, que não é tão evangelizado quanto o Chico Xavier. Então, ela não pode ser a mesma, independente também do próprio médium. Dr. João, há trabalhos mediúnicos no plano espiritual? Sem dúvida. A mediunidade, ela acontece aqui e lá. Aliás, a mediunidade é uma característica do espírito com o arcabouço orgânico. Nós temos, dentro do nosso cérebro material, células capazes de absorver o ambiente chamado objetivo e de absorver o ambiente chamado subjetivo espiritual. Se essa é uma característica do homem encarnado, ela também não é do homem desencarnado. No André Luiz, a gente vê situações inúmeras, em que os mentores mostram a interferência mediúnica. E no livro Obreiros de Vida Eterna, tem umas passagens fantásticas, de que eles se utilizam de uma médium vidente no plano espiritual. Com uma médium, uma capacidade de dupla vista, que ela vê o que se passa na memória de um desencarnado também, para poder doutriná-lo mesmo. Então, a mediunidade acontece aqui e lá. O médium daqui continua trabalhando lá também, se ele exercer a coisa corretamente. Gisela, a quais perigos se expõe um médium e se isola? Então, porque ele pode começar a se achar, não é? É muito complicado o médium se isolar, porque ele precisa, no contato com os colegas, estar sempre se aperfeiçoando. E também, o trabalho mediúnico, quando nós temos a concepção do médium, do sustentador, seja o trabalho mediúnico de subsessão, seja o trabalho mediúnico de pesquisas e tudo mais, existe todo um esquema de segurança para aquele grupo, para aquele grupo que está trabalhando ali. E o bem que o médium sozinho poderá não ter. Então, é muito arriscado. A prática mediúnica sozinha não leva a um trabalho produtivo. Tem que ver qual é o objetivo da mediunidade. Por que nós temos mediunidade? Por que temos médiums? Se for para ele ficar somente sozinha. Agora, o isolamento do médium também é um dos primeiros indícios de que está ocorrendo um processo de fascinação ali. E aí, todo plano espiritual inferior, que deseja colocar ou perder aquele médium, pode estar trabalhando para deixar ele isolado também. Seja no fato dele não aceitar as críticas, seja no fato dele não aceitar sugestões, e ele achar que só ele tem razão, mas ele começa a se isolar. Então, é melhor trabalhar em conjunto. A mediunidade não é tarefa de uma pessoa só. Quanto mais pessoas, e não só no trabalho mediúnico ali na mesa, entre aspas, em desobsessão, mas na sociedade, no contato com os colegas, frequentando a Casa Espírita, estudando, participando de palestras, são todas atividades que têm o objetivo de aprimorar o trabalho mediúnico para ele ter uma mediunidade, ou pelo menos como objetivo, uma mediunidade pura, como tinha o Chico Xavier. Edomina, é possível receber espíritos de personalidades famosas em cerimônia pública? É possível, sim. Nós vemos que isso aconteceu até, nós temos um pinga-fogo. Agora, é preciso tomar cuidado, que há médiuns que só gostam de receber nomes importantes. Então, a gente observa isso até no meio artístico. Morre um artista, logo o médium recebe esse artista e manda notícia para a família. Naturalmente, às vezes, é para se tornar conhecido. Então, é preciso tomar cuidado. Mas por que não a personalidade não pode comunicar? Pode comunicar também, não publicamente, com qualquer uma outra pessoa. Isso independe da necessidade. Agora, o médium equilibrado, toma cuidado. porque às vezes vem um espírito de um artista, de uma personalidade, de uma hora indivídua. isso eu vi acontecer com o Chico. É uma hora indivídua e o espírito chega e ele quer falar. O médium equilibrado pede socorro ao mundo espiritual e ele tem que ceder a vez para a outra. Então, isso é importante. Porque o médium equilibrado, por exemplo, o momento difícil, numa hora, aparecer aquele médium que recebe o espírito para resolver o assunto, para dizer o que foi, como aconteceu, porque aconteceu e às vezes em seguida que morreu. A gente precisa desconfiar. Dr. João, quais as responsabilidades de um médium durante a sociedade? Bom, a primeira responsabilidade que ele tem é que a mediunidade é dada para um fim coletivo e não individual. Isso é fundamental dentro da mediunidade. E a lei de sociedade que a gente encontra no livro dos Espíritos, que é uma lei natural, uma lei divina, pressupõe que todos nós nos encontramos aqui com o objetivo de desenvolvimento e progresso. Mas esse progresso só se dá na convivência. Eu só posso demonstrar aquilo que eu sei e auxiliar. Ou seja, eu só posso exercer a lei de caridade, o serviço, através do ambiente social. Então, o médium tem um papel social extremamente importante. E não simplesmente o médium de trabalho, mas todos os médiums em todas as condições. Aqui nessa casa, todo centro espírita tem uma especialização. Uma das especializações dessa casa são os trabalhos de desobsessão, onde milhares de espíritos são auxiliados. não simplesmente aqueles que se manifestam naquela região. Então, a sociedade aqui, de encarnados e a sociedade de desencarnados, se beneficia da mediunidade e para isso é fundamental. Ainda não podemos, não entendemos, não conseguimos avaliar a extensão do papel social da mediunidade. direto dizendo, há um limite de tempo ao idoso para as atividades na casa espírita? Há um limite das forças e da clareza do discernimento. Às vezes, a pessoa vai chegando a uma certa idade e até apresenta problemas de saúde. Às vezes, até a doença de Alzheimer, alguma coisa assim. Mas, enquanto estiver em condições, ele deve trabalhar, que é muito bom isso. porque, se a gente parar, ainda não que a gente vai vir ao papel aqui. Na verdade, é mais importante as condições em que a pessoa se encontra. Agora, eu vou dizer para vocês, o que a gente observa é que esses mais idosos, eles têm um grau muito grande e eles dão, às vezes, de 10 a 0 nessa meninada que está aí. Em termos de responsabilidade, em termos de dedicação e de estudo, porque a pessoa de idade, o que ela não pode, ninguém pode, na verdade. Ninguém pode, abandonar o estudo, o que é o estudo que faz a gente realmente manter o cérebro no funcionamento. E esse contato que a gente tem com as pessoas aqui na Casa do Espírito é muito saudável. Então, não existe um limite de idade fixa, não sei, que seja realmente um problema de saúde, não tem um déficit mesmo. Mas, enquanto puder, venham, as pessoas aqui são presentes, foram até santadores, na casa, estão trabalhando aí, em todo lugar. Eu acho que o público espiritual vai ter que passar uma rasteira para levar eles embora, porque eles estão aqui trabalhando firmemente e a gente deve seguir fazendo o exemplo deles. Até porque, no trabalho que a gente realiza aqui, eles são referência para a gente de correção, de honestidade, de respeito aos outros, de paciência, de tolerância e tudo mais. Então, eles são extremamente úteis a todo mundo. Chico dizia que uma reunião de médios perfeitos tem que procurar no céu, aqui na terra não me conta. Porque se não há homens perfeitos aqui na terra, como vai haver médios perfeitos? Nós temos que dar aquela margem que se dá em toda reunião de desconto para as nossas fraquezas. A gente diz, é um médium maravilhoso, como dizia, a Gisela trabalha, estuda, dá o que pode. Agora, perfeito, quem é perfeito? Então, tem que esperar para fazer o trabalho espírita no mundo espiritual, porque aqui na terra não tem um grupo assim. Doutor João, uma pessoa que se muda para outro país cria o mundo técnico. Bom, assim, veja só, se eu usufruo do trabalho de alguém, se eu usufruo do ambiente, eu tenho um técnico com aquele ambiente, eu tenho tudo aqui na terra emprestado. a espiritualidade, o plano maior, Jesus, Deus, nosso Pai, nos concede desde o princípio todas as possibilidades para que venhamos a nos desenvolver. E, dentro dos milênios, de milênios, nós vamos encariando possibilidades, usufruindo daquilo que não nos pertence. dessa maneira, eu tenho uma dívida imensa com a espiritualidade maior, com Deus, nosso Pai, com o Criador. agora, é que eu estou encariando essa consciência, o que que eu fazer em troca disso tudo? Participar do trabalho divino. Como é que eu vou participar do trabalho divino? O que se faz para dar mais atenção ao mestre? Estudar a sua obra, entender a sua obra e votar a minha execução. Então, dívida nós temos aqui, dívida nós temos a bolada. A humanidade é uma só, mas todos trabalham para o bem comum. E, tudo que eu usufruo que não me pertence, eu tenho responsabilidade de devolver e angariar para mais, melhorar. Dizendo, qual a importância do Evangelho de Jesus deixado há dois mil anos? Aí, é muita coisa que eu não sei se eu vou conseguir resumir em pouco. Vamos imaginar o seguinte, que nós, considerando a situação que nós estamos hoje, nessa situação difícil em termos de humanidade no planeta Terra, em que nós estamos envolvidos demais com as coisas materiais, nessa sofreridão de conquistar coisas que nos permitam subir socialmente, preocupadas demais com o ter, aquela questão do mais ter e menos ser, em que o que eu tenho vai provocar inveja, e aí eu vou ser uma pessoa melhor do que as outras, eu me sentir melhor e tudo mais. Esses desmaios de todos, essas alucinações, tudo dessas ilusões que a gente está tendo, vivendo no momento, tudo isso, a gente pode dizer que está faltando realmente a vivência do Evangelho na nossa sociedade. E isso está geral. Nós estamos vivendo um momento de inflexão. Ou a gente vai subir e melhorar mesmo, ou a gente vai sucumbir tragado pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pelo esse sentimento que nós temos. E Jesus, há dois mil anos, trouxe o Evangelho, os ensinamentos dele, a boa nova, as regras para a gente conviver bem, para a gente respeitar o outro, nos mostrando que a vida nossa não pode se resumir a esse momento tão curto que nós passamos aqui encarnados. É mais uma vida de espírito do que essa vida de matéria que nós temos aqui. E que nós temos que investir nisso no futuro nosso como espírito e não como matéria. Nós estamos preocupados com as férias, festas de fim de ano, de férias, o que nós vamos fazer. Essas são coisas pequenas. Confesso que eu também estou preocupada com isso. Com as viagens que eu vou fazer, a maioria de nós pensa assim, porque a gente não vive o Evangelho eternamente. Tudo aquilo que Jesus já tinha nos trazido, nos indicado. Imagina se a gente não tivesse essa referência, a humanidade interna não teria futuro na Terra. Ainda existe um futuro para nós, depende de nós. mas se não fosse esses ensinamentos de Jesus, nós não teremos a menor perspectiva de futuro. Então, o que Jesus nos trouxe há dois mil anos é mais do que esse momento agora que nós estamos vivendo. É garantia do nosso futuro. Futuro como ser humano. Onde nós temos que nos respeitar, tudo aquilo que nos ensinou. Nos amarmos, nos aos outros. Foi isso. Foi isso que ele trouxe. O resumo de todo o trabalho dele foi esse. Deus é pai, é bondoso, ele não puna, é o contrário, ele não desenvolve com o seu amor, ele tem que ser amado e não temido. E o perdão que a gente consegue, o passo, é o degrau importante da nossa. Então, o Evangelho é um tudo para a nossa, é um futuro. Tudo que seria tudo de presente, seja o que fosse menos egoísta, mas é o futuro da humanidade, é o Evangelho. Não importa se ele veio com o nome de uma religião tal ou religião outra, não importa, mas é aquilo que o conteúdo do Evangelho é o que garante o nosso futuro como raça na Terra. Acho que não. Doutor, a pergunta é a seguinte, recentemente, o mundo acompanhou os atentados do dito Estado Islâmico em Paris. Os Espíritos têm elucidado a humanidade em algo nesse sentido? Segunda pergunta, a Terra corre o risco de adentrar em uma terceira grande guerra? Uma pergunta difícil, mas eu vou responder com uma revelação que o Chico nos deu há mais ou menos uns 20 anos. Ele dizia o seguinte, que se os cristãos não se unissem de uma maneira não como estamos fazendo, fazendo pequenas ou grandes religiões oriundas do cristianismo e moldando-as de uma maneira como o homem quer para ganhar dinheiro e poder. Não. Um cristianismo baseado nessa resposta do Evangelho. O Chico dizia isto, se os cristãos não se unissem na moral, no cristianismo, no ideal e na fé, nós correríamos o risco dos muçulmanos interferirem na fé do planeta. Agora, nós estamos observando que isto está acontecendo. Mas, aqueles que ouvem e lêem e se politizam, nós observamos também que esses terroristas não trazem a mensagem límpada ao Corão. É também deturpada. São exatamente deturpadas daquelas mensagens cristalinas que estes grandes que vieram trazendo a mensagem para a humanidade foram deturpadas por interesses próprios. Assim como está se fazendo também com a de Jesus. Então, isso é importante. Quando nós dizemos que o espiritismo tem de ser estudado Jesus e Kadek é exatamente para que não aconteça também com o espiritismo. Ele foi codificado nessa base e nós não podemos deixar que entrem estas interferências porque isso do terrorismo traz a mensagem dita de Alá e que não é verdade que está assim no Alcorão. Falamos com professores e entendidos do assunto e eles dizem que absolutamente eles também estão sofrendo com essa mensagem deturpada porque eles querem poder e poder e arte automaticamente econômica. Então, se haverá uma terceira guerra nós não podemos dizer por que quando não há solução nós estávamos conversando com o doutor João sobre o assunto. Ele disse que lembrou de mim que é um ano que eu falei algumas coisas. Quando o mundo espiritual faz tudo para que a coisa não aconteça eles caçam o nosso viver e aí é dor e sofrimento. Então, nós temos que tomar cuidado cuidado com o que se faz e se fala. Cuidado com nossos atos principalmente os religiosos. Para o religioso o poder não deve significar nada que o poder maior é o de Deus. Agora, quando um em nome de Deus mata e faz uma guerra santa deixa de ser santa é dos homens sem moral e sem evolução. Doutor João, mais ou menos nessa mesma linha veio a segunda pergunta. O que acontece com os homens com um quando não explicou? Eles vão enfrentar uma realidade que eles não esperavam, mas isso não acontece de imediato. O que a vida começa, a morte continua. Ninguém tem a ilusão de que ao entrarmos no plano espiritual logo após o desencarno, nós vamos ter posse de toda a realidade espiritual, não é assim que funciona, também não funciona para eles, tal qual nós. Eles vão chegar no plano espiritual cheio de ilusões, com o tempo, eles vão vendo que não é nada disso. Mas, é muito interessante nessas falas, e chamar atenção sobre essa realidade, de saber que existe um governo espiritual na terra. Nós não estamos abandonados, nós não podemos entrar no desespero do abandono, de que os ventos sopram e nós somos jogados para lá e para cá. Cabe a nós, que já conhecemos as bem-aventuranças, saber, como eu brinco com as pessoas nas reuniões, dizendo que eu tenho um previsólogo que me contou que nenhuma das ovelhas que foi confiada será perdida. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os aflitos, porque eles receberam consolação. Então, é assim, há um tempo atrás, nós também erriamos em nome de Deus, nós matamos cristãos entre cristãos há bem pouco tempo atrás, nós invadimos a terra desses mesmos que hoje se revoltam e que o mundo cria através da propaganda de que todos eles são iguais, de que eles são perversos, de que eles são radicais, quanto radicalismo nós fizemos em nome de Deus, em nome de Jesus, interpretando a nosso bel prazer, a nosso benefício imediato. Olha só, isso não é novidade aqui na terra? Se nós, através da paciência que a espiritualidade nos dedica e dedicou, conseguimos alguma coisa, eles também conseguirão. Eu vou dizer, a pergunta é o seguinte, o que é a morte e como aqueles que ficam na terra podem ajudar aqueles que se foram? a gente tem encalacrado nos nossos espíritos ainda, a ideia de que a morte é uma coisa que, uma destruição, não é? E que nós vamos passar por um outro plano ou uma outra dimensão e vamos ficar dependendo da região, certa situação ou outra situação. mesmo que vem aí. o que o Espiritismo nos mostra é que a morte é somente, é um termo que é muito estranho para nós espíritas, mas a morte é somente a destruição daquilo de material que nós vemos que ocorre. E que sobrevive ao corpo, o espírito, com o seu ver espírito correspondente e que o plano espiritual quando nós entramos, o plano espiritual a vida continua, o Dr. João estava falando da questão dos que cometem suicídio através de um homem esposo, até crianças boas, a gente está vendo, mas, ou seja, a gente muda de dimensão, mas a coisa continua, a vida continua, não é uma destruição de espírito, nós continuamos os mesmos que fomos na Terra com o nosso caráter, com a nossa compreensão das coisas, não mudamos, não nos tornamos santos e nem pioramos, às vezes a gente até tem a visão que pioramos porque a gente se sente mais liberto e tem mais liberdade para praticar as coisas, na verdade é aquilo que a gente é. Então, a morte é somente uma transição, é uma mudança que a gente faz e para a qual a gente deveria estar preparado. E o que eu preparo para a morte? é viver bem, viver bem naquele sentido de viver uma vida de respeito ao seu corpo, de respeito às pessoas, de respeito à vida, de respeito a tudo que existe e que nos foi concedido por empréstimo para que nós desenvolvêssemos as necessidades que nós temos de aprimoramento, de aprendizado, de disciplina e tudo mais. Então, a morte seria somente uma passagem, mas nós ainda não temos, através desses milhares de anos que a gente tem vivido, nas religiões que nós transitamos, nós ainda temos um medo horroroso da morte, não é? Nós ainda não estamos preparados. Então, dependendo daquilo que a gente foi, daquilo que a gente construiu na existência, a gente vai viver depois dessa passagem. é dolorosa a separação da alma e do corpo na hora da morte? Bom, mas eu sou percurso do mundo espiritual. Eu não posso dizer que não me lembro de um paciente que é triste. esquisito dela de lembrar agora no que diz, passou pelo túnel, esteve perto da morte, viu, sentiu. Não, não fiz, eu diria até felizmente, mas o recurso do mundo espiritual, quando a gente ouve as pessoas que estão desencarnando e dizendo que estão vendo a avó, que estão vendo a mãe, que estão vendo familiares, para que viriam estes espíritos à terra se não para socorrer que isso não acontecesse tão dolorosamente. Então, esta separação é este transe da passagem. Nós também devemos ter que quando voltamos e saímos do ventre materno e chegamos a este mundo. Então, o espírito também encontra o quê? Como? Ele não estava. mas o mundo espiritual nestas ocasiões, tanto no nascimento quanto no desencarno, ele está presente, ele está amparando, ele está seguramente auxiliando aqueles que foram queridos no mundo espiritual, fazendo muitas vezes o que o médico não pode fazer, o que nós familiares ao perdermos o ente querido, não podemos fazer. Eles podem desatar estes laços, como fala André Luiz, desatando estes laços e levando ao mundo espiritual este espírito, automaticamente eles devem estar acolhendo nos braços espirituais e fazendo com que eles sofram o menos possível. é uma esperança para todos nós, porque é André Luiz que também fala isto. E quando a gente vê relatos assim, de que aquele que está desencarnado fala isto, é uma tranquilidade para nós que ficamos, porque ele está fazendo o que nós já não podemos fazer, nem a medicina, nem aqueles que queremos. então há sim recursos no mundo espiritual que nós não imaginamos. Peixotinho, que é o grande médium de materializações, uma vez disse o Chico assim, isso o Chico contando que as mães quando desencarnam e ficam no mundo espiritual e deixam seus filhos aqui na terra, elas dão tanto trabalho que muitas vezes o mundo espiritual dá injeções na cabeça, naturalmente, não, é aquele figurado no mundo espiritual, o perispírito, não uma cabeça com a nossa, mas dão injeções para que ela adormeça, para que ela não sofra tanto, porque a mãe fica tão desesperada, dá trabalho no mundo espiritual ali dá trabalho aqui na terra, então eles põem as mães para dormir também, então isso dito por Peixotinho ao Chico e Chico nos transmitindo, deve ser a mesma coisa quando a gente parte daqui para lá. Doutor João, a alma reencarna imediatamente após a morte do grupo físico? Não, não é assim, não existe um parâmetro de tempo para a reencarnação, tudo depende do objetivo do indivíduo aqui na terra. Existem dois tipos de reencarnação, segundo nos esclarece o espírito André Aurelias, no livro Missionários da Luz. Ele diz assim, que existem as reencarnações de simples caráter evolutivo e existem as encarnações de caráter regenerativo. então, as de simples caráter evolutivo são aquelas que tem evolução própria, só do corpo físico, algumas características de habilidades e conhecimentos. Agora, aqueles indivíduos que vêm com algum objetivo maior, seja com uma coletividade menor ou maior, essas encarnações exigem um planejamento, exigem uma estruturação, exigem uma educação e uma preparação do espírito ou da espiritualidade. e às vezes ele participa desse tipo de trabalho sobre orientação dos mentores, instrutores. Então, não existe um parâmetro de igualdade. Então, nós esperamos, ah, aquela pessoa já faz tanto tempo que está no plano espiritual. A gente vê as citações que a gente encontra também com o André no nosso lar, onde a família do Lízias estava há 30, 50 anos lá no plano espiritual trabalhando, para poder se organizar em algumas coisas. Então, nós vemos o caso de espíritos que estão há 2 mil anos se preparando para um trabalho, para uma coletividade, reunindo uma coletividade para um trabalho. Então, é muito mais individual a situação. Gisela, os pais podem ser responsabilizados, espiritualmente falando, pelos fracassos e massas escolhas morais de seus filhos? Olha, com ela não existe uma resposta simplista para isso. Existem situações em que os pais falham. E aí, entre parênteses, a gente quer lembrar que dificilmente um pai ou uma mãe erram na orientação e na produção dos filhos voluntariamente. Eles sempre acham que estão fazendo o melhor. Sempre, existem exceções, claro, mas os pais muitas vezes eram sem essa vontade de errar. O desejo é melhorar até o filho que ele recebeu para educar, para encaminhar, para orientar moralmente na mão. Agora, existem situações em que os pais fazem tudo certinho, certinho, certinho. Recebem aqueles filhos com grandes dificuldades morais. E esses filhos só poderão não falhar, porque eles também vão ter o livre arbítrio deles. existe até uma certa idade, uma grande influência da educação dos pais. Que os pais, segundo o agraruísmo, livro Mecanismos da Medonidade, ele fala que os pais são médios, os filhos são médios dos pais. Ou seja, os filhos fazem, os pais têm capacidade de induzir os filhos nos comportamentos, às vezes até inconsciente, que os filhos captam o comportamento ou o pensamento dos pais e reproduzem ou não, mas depende muito, muito, muito mesmo dessa influência que os pais exercem nos primeiros anos de idade. Mas, mesmo assim, vai acontecer situações em que aquele espírito é tão, tão, em grandes dificuldades, digamos, com vícios muito graves e não vão conseguir nenhuma encarnação, eles vão ter todos esses problemas, a gente tem que ter essa tolerância também e entender em situações que os pais fazem tudo, tudo, tudo e os filhos vão falhar. Então, tem que haver tolerância, compreensão e nada de ficar nesse complexo de culpa, não é? Se realmente não existe. Mas, o que a gente recomenda é fazer o máximo, fazer tudo que é possível pelos filhos e ainda assim a gente vai correr com esses filhos. Doutora Mera, há mediunidade de premonição como os médiums podem enxergar o futuro de alguém ou de toda a humanidade? Há mediunidade de premonição, pergunta principal. Bom, há a mediunidade de premonição, ela pode, sim, enxergar a ver aquilo que o mundo espiritual permitiu, não aquilo que queremos. A premonição é perigosa porque, até de acordo com a conduta que o povo pode ter, pode ser mudado. Quando se perguntou no pinga-fogo ao Chico que o Brasil, na condição que ele tinha, mas ele era a pátria do Evangelho, isso é o pinga-fogo, imagina. Como podia ser a pátria do Evangelho e o coração do mundo quando tanta coisa errada estava? E o Chico respondeu que ele seria, sim, a pátria do Evangelho, o coração do mundo, dependendo dos brasileiros. Então, era previsto, é previsto que seja, mas, dizer que vai ser, depende de nós, não do mundo espiritual. o mundo espiritual traça o plano, mas aqui encarnado, nós somos donos do nosso destino e nós temos o livre-arbítrio e podemos fazer. Então, fazer com uma premonição seja exata, é muito perigoso dizer. Agora, quando se perguntou, por exemplo, se virá uma terceira guerra mundial, mas, nós não podemos imaginar o que será essa terceira guerra mundial de maneiras diferentes, de que ideia, de que coisa, como será, nós não podemos dizer, porque tudo pode terminar cerceando em um mundo espiritual, realmente conduzindo a humanidade para aquele caminho que tem que ser. por exemplo, Jesus, aqui, quando encarnou, ele veio para aquela missão e acertou essa missão que ele trazia na terra e, naturalmente, ele sabia, ele disse, aqui tinha vindo, mas, nas vésperas da crucificação, quando ele orou no orto, ele disse, se possível, pai, afasta de mim este cálice de sofrimento. mas, ele tinha pedido e ele aceitou, ele foi crucificado, porque, exatamente, se fez o que o mundo espiritual determinou, então, depende também das nossas escolhas, nós temos um plano taxado, então, a premonição, ela pode estar dentro deste plano, humano, mas, exatamente, os erros, aquilo que nós fazemos de errado, compete a nós, então, é a tal história das fraquezas do ser humano, você pensa, às vezes, que está fazendo uma coisa certa, e nem sempre está fazendo, você traça, vai para o outro caminho, então, a premonição é perigosa, é preciso tomar cuidado, porque Deus desmente qualquer médico, qualquer um, por bom que ele seja, e que pareça assim, ele desmente.